Em 4 de fevereiro de 1961, teve início a Guerra Colonial Portuguesa, também conhecida como Guerra do Ultramar ou Guerra de Libertação, que durou até 1974. O conflito consistiu em confrontos entre o Exército de Portugal e as forças organizadas pelos movimentos de libertação das antigas províncias de Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, influenciadas pelos movimentos de autodeterminação africanos do pó-guerra. O grande objetivo das organizações de independência era a libertação do colonialismo imposto pelo país europeu. Naquela data, houve um ataque à cadeia de Luanda, que resultou na morte de sete policiais. A ação foi reivindicada pelo Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, grupo apoiado pela União Soviética e por Cuba. No mês seguinte, em 15 de março de 1961, a UPA, União das Populações de Angola, organização especializada em guerrilha rural. Deu início ao massacre de populações brancas e trabalhadores negros naturais de outras regiões de Angola. Portugal considera esta data como o início oficial da guerra. As operações do exército português contra a UPA prolongaram-se durante oito meses. Algum tempo depois, confrontos também eclodiram em Guiné-Bissau e Moçambique. Em Guiné, ao contrário do que aconteceu em Angola, desde o início que as forças portuguesas constataram estar diante de um adversário bem organizado e militarmente eficiente. Em Moçambique, o Movimento de Libertação, denominado Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, efetuou as suas primeiras ações nos dias 24 e 25 de setembro de 1964. Enquanto isso, em Portugal, a guerra colonial era contestada. A população via os seus familiares mortos ou feridos, enquanto o país vivia o esgotamento de seus recursos financeiros. Surgiam vozes discordantes do regime, desde a esquerda à direita, passando pela Igreja Católica, pelos movimentos estudantis e pelas associações sindicais. Os vários conflitos forçavam o ditador português Antônio de Oliveira Salazar e seu sucessor Marcelo Caetano, a gastar uma grande parte do orçamento de Estado na administração colonial e nas despesas militares. Em 25 de abril de 1974, o governo ditatorial português foi deposto durante a Revolução dos Cravos. Embora inúmeros fatores tenham contribuído para a Revolução, a guerra colonial foi apontada como a principal justificativa para a queda do regime. Depois da reconquista da democracia portuguesa, houve uma mudança de cenário nas colônias portuguesas na África. Em setembro de 1974, foi proclamada a independência de Guiné-Bissau. No ano seguinte, Angola e Moçambique também ficaram independentes. Outros países que se tornaram independentes foram Cabo Verde e São Tomé e Príncipe.